E aí galera, beleza? Galera, finalmente eu baixei o jogo de ônibus da mesma empresa daquele World Truck Driver Simulator É o World Bus Simulator Então galera, ele também é compatível com o Gamepad, ok? Já instalei aqui no meu TV Box No meu RKM MK39 Eu vou fazer um vídeo agora pra mostrar pra vocês aqui, ó World Bus Driven Simulator Da mesma empresa do World Truck Driven Simulator Eu já fiz um teste ontem, né? Eu baixei ontem O jogo foi lançado, acho que foi em fevereiro, eu não tinha percebido, né? Eu tô meio distraído esses dias Porque eu tava fazendo outras coisas, galera Eu tava montando lá aquele site, pra deixar os jogos aí pra galera baixar, né? Eu já mostrei aqui no canal E quem quiser aí baixar jogo de Playstation 1, Playstation 2, dublado em português Alguns jogos em PKG, jogos retro em PKG pra PS3 Rons, Rons, Super Nintendo em português, jogos de Nintendinho ou Mega Drive O link vai tá na descrição, ok galera? Então vamos lá O jogo é compatível com o Gamepad, mas ainda tenho que usar o mouse Eu tô usando o controle do Playstation 3, que tem a emulação de mouse Ok? Então Eu vou aqui, né? Já comprei o meu ônibus aqui, ó Em garagem, já tenho um ônibus Tem que comprar um meio feinho, né? Sempre começa assim E agora eu vou aqui em dirigir E... É propaganda, né? O jogo é grátis, mas é isso que mantém o jogo, né? Do desenvolvedor Galera, é uma pena os desenvolvedores deixarem o controle tão limitado Igual O jogo World Truck Driven Simulator Por exemplo, só tem um básico aqui pra você jogar O básico dos botões Eu vou desistir dessa viagem, galera Pra eu escolher outra, ok? Pra vocês verem como é que é Eu vou colocar uma viagem aqui pequena E vou explicar sobre os botões É do mesmo tipo do... Do World Truck Driven Simulator Você configura o analógico Configura o botão de acelerar Olha, eu vou aqui, ó Dá pause Olha a configuração que eu tô usando, ok? Aqui o tráfego tá no máximo Tô usando a mesma configuração que eu uso no World Truck Driven Simulator Qualidade alta É... deixa eu tirar esse negócio aqui Aqui, ó Sombra ligado Matos e gramas ligado Efeito visual Tô usando esse efeito aqui Então eu vou lá agora no Gamepad Pra quem não sabe como é que configura, né? Aqui no controle Eu gosto de marcar esse daqui, ó Do acelerador Pra não ficar esse Negocinho aqui tão... Tão visível na tela, né? Afinal, nós não estamos jogando aqui com Controle virtual no TV Box Isso aqui é um Gamepad Então você marca aqui joystick E vem aqui em configuração E aí, ó Acelerar Frear É... Sobe marcha Desce marcha Freio de estacionamento Eu gosto de colocar no botão R3 É... ligar motor Eu coloco no botão X aqui no controle do Playstation 3 Seria mais ou menos o botão Botão... acho que é o botão A Botão A no Gamepad normal É... Aqui, galera Seta esquerda Eu coloco no L1 Seta direita R1 E o acelerar e frear Eu coloco pra frear no L2 E acelerar no R2 Eu acho mais legal assim O farol Atenção, galera No farol No controle do Playstation 3 Ou Playstation 4 É... Os botões direcionais aqui do controle Essas setinhas Que a gente quase não usa pra nada É... Pode ser configurada nesse jogo Já o Gamepad aqui Meu Ipega, por exemplo Não pode ser configurada Não funciona Então, o farol Eu coloquei no direcional pra cima Limpadores Eu coloquei no direcional pra baixo Aí o problema aqui, galera No ônibus A gente tem que... Ó... Trocar de câmera Eu coloquei no botão Select Ele reconhece como Pause Frear motor Não coloquei Não... não preciso disso É... Pronto Aí aqui, galera Ó... Volante Você clica aqui Auto Detect Você clica E move pra o lado Do analógico De você controlar Ok? Aí tem outras coisas Aqui mais embaixo Se você quiser Eu não sei se... Se isso aqui serviria pra o... Acelerador tipo analógico Né? Acelerar Frear Clicar Auto Detect E apertar o botão Não... 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 Percebi isso aí Se funciona É... Olhar para o lado Eu coloquei no... No analógico direito Cliquei E coloquei pra o lado No analógico direito Câmera olhar pra cima Eu não vi resultado nisso aqui Cliquei Coloquei pra cima Pronto Isso aqui tá configurado já Ok? Isso aqui foi só pra mostrar Pra quem É... não... não sabe Como configura Agora vamos ao jogo Né? Aí no jogo, galera Vocês veem ali Que não tem botão Pra configurar a buzina Eu sinto falta desse botão Desde o... Do Ordo Truck Driven Simulator Também lá Não tem como configurar Eu tô até com o botão aqui Sobrando O botão quadrado Tá sobrando O botão direcional esquerda e direita Tá sobrando Que até ele... Ele faz curva com o ônibus aqui também Só que eu não... Não controlo nele Né? Não guio Eu uso o analógico Então vamos ligar o ônibus Tirar o freio aqui De estacionamento Né? Que eu botei no R3 Sim galera Pera aí Ó Atenção É... Deixou... Ó O botão abre portas Galera Não tem aqui Botão abre portas Ó Eu vou ter que usar Com o mouse aqui Ó Aí eu sinto falta Desse botão E eles não fazem isso Ó Bom Todos os passageiros Já estão dentro Não Estão chegando mais Os passageiros Atravessam a porta A porta não abre totalmente Né? Precisam Corrigir isso aí Que fica bem estranho Dependendo do local Que você tiver Os passageiros Atravessam Tipo a frente do ônibus E entram Falta o botão De abrir portas Vamos lá Também galera Falta o botão buzina Né? Que já comentei World Truck Driven Simulator Também falta Eu acho que Eu fui pro lado Errado Bom Não tem problema Ligar o farol Vamos lá Eu acho que Balança demais E tem aquele Problemazinho Que eu comentei Em alguns vídeos Do World Truck Driven Simulator Galera Se a gente Deixa o O controle O analógico Lá naquela Medida Se você não Deixa muito Sensível Não consegue Fazer curvas Tão Fechada No Tipo Na hora de Estacionar Pra deixar os Passageiros Na hora de sair Conforme vocês Estão vendo aqui Eu vou dar Eu vou dar uma Ré Pra não ir Pro outro lado Da pista E se você Deixar muito Sensível O que acontece Pra você Guiar na pista Não dá Qualquer coisa Você vai fazer Bater o ônibus Ok Isso Isso aí Eu já Comentei Fiz Alguns Comentários Pra eles Topei Alguma coisa Aparece Ali O pessoal Reclamando Entendeu Sim galera Eu fiz Comentários Com eles Pra fazer o Seguinte Tipo um controle Inteligente Se você Está em Baixa velocidade Tipo assim Baixa velocidade A sensibilidade Do controle Fica alta Automaticamente Alta Se você Está em Alta velocidade Automaticamente Vai ficar Menos sensível Seu controle E assim Vai ficar Perfeito Eu comentei Isso desde O World Truck Driven Simulator E nada Foi feito Se fosse Desenvolvedores Gringos Talvez Eles prestassem Mais atenção Mas como São brasileiros Não estão Nem aí Pra gente A gente Dá uma dica De como Poderia Melhorar O jogo Mas É mesmo Que está Um Digamos Um ditado Popular Aqui O pessoal Diz É mesmo Que está Um cachorro Latino Você não Entende Nada Não preste Atenção E Nossa Vai ficar Sinal vermelho Deixa eu frear Logo aqui Então Botão Select A câmera Galera Olha aí A câmera Outra coisa Galera Que eu Reclamei Reclamei Não Quem sou eu Para reclamar Estou jogando Um jogo De graça Deixa eu ver Nessa parte Se eu arrastar O mouse Eu posso virar A câmera Mas o que acontece O analógico Que a gente Configura Para olhar Para os lados Deveria servir Para a gente Poder Girar a câmera Mas não serve Só serve Se eu estiver Aqui dentro Do ônibus Olha só Aí eu viro Para o lado Não serve Quando a gente Estamos com a câmera Lá fora Para Girar Olha ao lado Do ônibus Com aquela câmera Lá Deixa eu ver Eu acho que Essa câmera Acho que é Essa aqui Ficou até de lado Agora Então é muitas Coisas que Precisa corrigir No jogo Esse aqui É praticamente Trocar Os caminhões Por ônibus Isso aqui É a mesma Piste do World Truck Simulator E aí galera O pessoal Reclama Ali em cima Que está calor Ó Você clica ali Coloca aqui No ar condicionado Coloca aí Sei lá Uns 22 graus Liga wi-fi Porque O pessoal Reclama Quer usar Internet também Então é isso aí O jogo É muito bom Mas Precisa sim De algumas melhorias O gráfico Está bom É Um pouco pesado Eu estou usando aqui Com gráficos No máximo Estou usando também É com O máximo de tráfego Que é Carros na pista E está rodando bem Porque eu estou usando Um TV Box Que é poderoso É o RKM MK39 Ele tem 4 GB De RAM Acho que é DDR4 Tem um processador Exa-core Que são 6 cores Tem 4 cores De 1.4 E 2 cores Maiores De 1.8 Futuramente Pode chegar em 2.0 Em alguma atualização Nós estamos esperando Desde o ano passado É Tem 32 GB De memória interna A GPU É uma GPU Muito boa É a Mali T860 Então é isso galera É Eu estou usando também O Kernel Adiltor É Eu mostrei Um vídeo anterior Como configurar Porque Sem ele O Kernel Próprio do Do TV Box Não está Digamos Administrando bem Aqui o processador É o que acontece Fica dando Algumas travadinhas No jogo Nesse jogo aqui Eu não sei Porque eu não testei Sem a configuração Mas No World Truck Driven Simulator Acontece Umas travadinhas Então no final Desse vídeo Vai ter Quatro janelas E Uma dela Eu vou mostrar Minha configuração Do Kernel Adiltor Ok Que dá uma melhorada No desempenho Pode ajudar Assim Agora galera Só funciona Se tiver Com o seu Android Roteado Ok O acesso Raiz Se não Não adianta Você tentar Fazer configurações Bom Eu vou passar aqui Para Abastecer O meu ônibus O jogo é bem legal Galera Muito legal mesmo Nossa Que Mancado Eu pensei Que era um posto De gasolina Galera Olha que vergonha Bom Vamos voltar Fazer o que Ai 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 É Eu acho Que até vocês Pensaram Que era também Pode falar a verdade Aí Mas Não é Não era um posto De gasolina Dei mancada Bom galera O vídeo Já está ficando Bem longo Agora que eu vi Ali que já Vem 3 minutos Então galera Eu vou finalizar O vídeo Ok Nossa Deixa eu ver Aqui Ixi A gente vira Para cá E E Buga aqui Fica meio Bugado ali Não dá para ver Direito E o tráfego Está Intenso Topei em alguma coisa Ali O pessoal reclama Então é isso ai Eu vou entrar Na pista Assim mesmo Ó Ai o pessoal reclama Lá em cima Esse motorista Vai acabar Matando a gente Bom galera Finalizando o vídeo Até o próximo vídeo Obrigado a quem assistiu E valeu Baixa o jogo Ai que é da hora Se puder comentar Na play story Sobre os problemazinhos É para quem estiver usando Gamepad Botão buzina Não tem Para a gente configurar Botão para abrir portas Não tem Vai ter que usar o mouse Para clicar ali na tela Isso é bem chato E o analógico Galera Que deveria Ter esse modo automático Baixa velocidade Fica Bem sensível Com alta sensibilidade Para estacionar Esse tipo de coisa E alta velocidade Fica menos sensível Para a gente não ficar Tombando o caminhão Porque ó Aliás esse caminhão Não é acostumado Com o Old Truck Simulator Desse caminhão Mas é ônibus No caso agora Não é?